Pernambuco não começou bem no Campeonato Brasileiro, Roberto, Nascimento, nem o Náutico, nem o Esporte foram bem, Roberto? Bom dia! Bom dia, um empate e uma derrota. Bom dia pra vocês e bom dia pessoal do Balanço Geral Manhã. Pois é, os dois times começaram com tropeços na estreia da competição. Vamos começar pela Série C. Em Natal, o Náutico perdeu para o ABC logo na estreia da terceirona. No estádio Frasqueirão, em Natal, o goleiro Bruno não parava de trabalhar. Nesse ataque, após expalmar o primeiro chute, ele ainda conseguiu evitar o gol de Maurício. Até que aos 24 minutos, Anderson Rosa recebeu esse lançamento perfeito. Ficou cara a cara com o Bruno, aí só foi driblar o goleirão e fazer ABC 1, Náutico 0. Passeando em campo, a equipe potiguar criava uma chance atrás da outra. E o primeiro tempo só não terminou em goleada graças ao goleiro Bruno, que estava inspirado. Nas poucas vezes que o time alvirubro chegava ao ataque, pouco assustava o goleiro Saulo, o ex-avatar da Ilha do Retiro. Na segunda etapa, os lances mais perigosos do Náutico foram em cobranças de falta. Primeiro foi essa de Wallace Pernambucano, que passou muito perto. Em seguida, Assis encheu o pé e Saulo conseguiu expalmar. Sem querer, o lateral Assis acabou dando esse belo passe para Rodrigo Rodrigues. Ele recebeu livre na área e bateu forte, para fechar o placar em ABC 2, Náutico 0. Olha, o Náutico só volta a campo pela Série C no sábado contra o Imperatriz do Maranhão nos Aflitos. Festival da Casa e Decoração na Topan são ofertas especiais para sua mãe. Confira. Cozinha completa, 100 MDF da MGM em 10 vezes de R$ 129,90. Jogo, cama, casal, 150 fios prata, Santista, por apenas R$ 98,90. Aspirador de pó, 2 em 1, Clian Speedwap, de R$ 294,90, por apenas R$ 159,90. Piso 60 para 60 HD clássico branco, Apoite, apenas R$ 18,90. E toda loja em até 10 vezes sem juros. Vamos ser até Tupan, sua casa mais feliz em Biribir e Afogados. Agora a Série B, hein? Olha, na Ilha do Retiro, o esporte estreou diante do Oeste e também não venceu. No final do jogo, acabou cedendo o empate para o time paulista. O primeiro lance de perigo foi apenas aos 14 minutos de jogo. Com o Hernani, que faz o giro, mas finaliza prensado. O primeiro lance de perigo da equipe paulista foi aos 37 minutos. Com o Fábio, que deu uma sapatada para fora. Bruno Lopes recebeu na entrada da área e chutou. A bola passou bem perto do gol. Ambas as equipes tentavam abrir o placar, mas sem muita eficiência. Na segunda etapa, os paulistas estavam querendo o gol. Bruno Lopes ajeita a bola e manda um torpedo. Mas Marilson faz uma grande defesa. O esporte respondeu com Leandrinho, porém a bola foi para fora. Aos oito minutos, finalmente saiu o gol. Ótima jogada de Ezequiel, que chamou a marcação para dançar. Ele mandou na área e Hernani Brocador, brocou. Esporte na frente um, Oeste zero. O Leandrinho não relaxou e continuou pressionando a equipe paulista. Juninho chuta forte, porém Matheus defende. Logo no fim do jogo, Leandrinho faz ótima jogada com o Brocador, que chuta, mas explode na zaga do Oeste. E no último minuto da partida, o Oeste conseguiu empatar com um gol milagroso. Bruno Pararimba recebeu na área e acertou um chute cruzado. Sem chances para Marilson. Esporte um, Oeste também um. E essa estreia veio com um gosto amargo para os rubro-negros. Nós fizemos o gol, fizemos pelo menos mais um dos quatro lances de gol, com grandes defesas do goleiro. E se você pegar o jogo todo, talvez eles tenham dado dois chutes a gol. Um de fora e um gol. O resto foi cruzamento. Bola, e onde a gente estava bem protegido, de alguma maneira. Ah, mas o nosso time foi vindo para trás. Então, esse é o detalhe, né? Nós temos um plantel de qualidade, mas esse plantel precisa ganhar lastro, precisa ganhar ritmo. Olha, o Reão só volta a campo daqui uma semana contra o Bragantino Fora de Casa. Na próxima segunda-feira, o jogo acontece às oito da noite. Você já sabe, mas é sempre bom confirmar. No Açaí Atagadista, sempre é dia de comprar melhor. Sempre é dia de encontrar a maior qualidade e o menor preço. E no Açaí tem de tudo. Carnes, frios, doces, salgados, bebidas, hortifruti, higiene, limpeza e muito mais para abastecer sua casa ou seu comércio. Por isso, sempre é dia de Açaí. E para ficar melhor, o Açaí vai oferecer diversos produtos por preços ainda mais baixos. Você vai economizar muito e ainda pode pagar com diversos cartões de débito e crédito. E mais, toda semana em todas as lojas Açaí, você terá dois dias com ofertas imperdíveis. Fique ligado, então aproveite, porque sempre é dia de Açaí. O Açaí é sempre o seu melhor negócio. Açaí.com.br barra ofertas. Voltando à terceirona, hoje é a vez do Santa Cruz estrear na competição. Depois da eliminação na Copa do Brasil, os tricolores voltam a campo do Arruda, diante do 13 de Campina Grande. E o técnico Leston Júnior, cheio de otimismo, espera contar mais uma vez com o apoio da torcida. No jogo das 8 horas da noite, no estádio do Arruda, Santa Cruz e 13 da Paraíba estreiam na Série C do Campeonato Brasileiro. E o técnico Leston Júnior inicia a competição com o otimismo em alta. Não tenho dúvida que o Santa Cruz, com essa sinergia aí, é um dos candidatos, começa a Série C como um dos candidatos a postulante e a brigar pelo acesso, cara. Pelo trabalho, pelo planejamento, pela dedicação de todos. Todo esse entusiasmo se deve à boa atuação da equipe tricolor na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na quinta-feira da semana passada, quando os corais acabaram eliminados da Copa do Brasil na disputa dos pênaltis. Naquele dia, o time contou com um importante apoio, o da torcida. E hoje, Leston Júnior espera ter novamente essa energia positiva que vem das arquibancadas. E para que isso volte a acontecer, o comandante faz um pedido ao presidente do clube, Constantino Júnior. Fiz um pedido em nome de todo o grupo de atletas da comissão técnica, um pedido especial para que ele mantenha o preço do ingresso para segunda-feira, para, na abertura da Série C, a gente tentar reproduzir isso aí, a gente mostrar para nós mesmos o quanto a gente vai começar forte essa competição. E eu tenho certeza que o presidente vai se sensibilizar juntamente com toda a diretoria e vai dar esse presente ao torcedor. A manutenção do preço do ingresso, a gente poder lotar o Arruda de novo na segunda-feira, e aí faz muita diferença, não tenha dúvida disso. Isso aí eu posso te dizer, categoricamente, que ninguém tem a força que o Santa Cruz tem com essa arquibancada desse jeito aí, cara. É isso aí. E amanhã a gente volta, espera com a vitória do Santa Cruz na estreia da Série C. Tchau, até amanhã. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.